Você é a cama perfeita que acerta meu sonho O lençol que tem, o cobertor que me aquece Quando chega o inverno Você é o remédio que ameniza a dor do meu coração A dose completa de amor e carinho Que afasta do ato a minha solidão É você que procuro quando preciso matar o meu desejo É você que procuro se estou numa boa ou numa pior É você que procuro pra arrancar do peito a minha paixão Você com seu jeito bonito Controla as batidas do meu coração Fique aqui Não vá embora Fique sempre ao lado de quem te ama e te adora Fique aqui Fique aqui Não vá embora Ouça a minha voz que clama e o coração que chora É você que procuro quando preciso matar meus desejos É você que procuro É você que procuro se estou numa boa ou numa pior É você que procuro É você que procuro pra arrancar do peito a minha paixão Você com seu jeito bonito Você com seu jeito bonito Controla as batidas do meu coração Fique aqui Fique aqui Fique aqui Não vá embora Não vá embora Ouça a minha voz que clama e o coração que chora Fique aqui Fique aqui Fique aqui Fique aqui